Bom, a imagem do Brasil, depois de todo esse ruro, sobretudo na questão que envolve a falsificação dos cartões de vacina, e a Bolsonaro gostando que o Bolsonaro, o negócio dele sempre foi esclachar, não só com o Brasil, mas com os outros países, e achando que todo lugar do mundo era o Vivendas da Barra, o Rio das Pedras, ou agora também parte da milícia de Caxias. Mas a gente tem que lembrar que se o Brasil hoje está sendo visto como a República das Milícias, a primeira foi a que deu passagem para padrinho a milícia do Bolsonaro, foi a milícia de Curitiba, o seu Sérgio Moro, da Lagnol e Cia. Sem ela, nada disso estaria acontecendo. Sem ela, 700 mil pessoas não iam morrer de Covid. Foi essa a principal milícia que hoje tem representação no Senado, na Câmara de Deputados Federais, que ainda arrota moral, lei, combate à corrupção. Os caras que tentaram roubar 2,5 bilhões da Petrobras, que foram impedidos pelo STF, com um discurso na maior cara de pau e não acontece nada. E a gente tem que lembrar o seguinte, quem mais sai machucado dessa história toda, com a pior imagem, sem dúvida alguma, é o sistema de justiça no Brasil. Para deixar um cara, como o Moro, fazer o que ele fez, para poder prender o Lula, para derrubar a Dilma. Por quê? Na verdade ele queria ser o presidente agora, em 2022. É porque o Bolsonaro cortou as asinhas dele lá, alguma coisa do trato deles, ele estava furando. A gente viu aquela reunião, aparecia mais uma reunião de tiro de botiquim, que ele espinafrava o Moro na frente de todo mundo, o Moro abaixou a cabecinha lá, ou seja, o negócio era mais complicado. Porém, foi o Moro, o Moro, que tirou o Lula, sem qualquer indício de crime nenhum, zero. Botou ele na cadeia, 580 dias, condenando e prendendo ele, sem qualquer, para se apresentar até hoje, o motivo que ele fez isso. Não tem. Toda hora, ele é desafiado, ele dá uma volta danada e não fala nada, não apresenta prova nenhuma. Mostrando que o nível de falha do judiciário brasileiro, para deixar a coisa tomada... Prendeu o Lula 580 dias, tudo que aconteceu com o Lula enquanto ele estava preso, a perda do neto, uma série de outras situações, depois do enterro do irmão, por um projeto pessoal, político, do Moro e da Magnol, lógico, e com apoio da mídia. E depois a mídia ainda foi ser, escolheu ele para ser o homem da terceira via. Quer dizer, então, é uma situação que envolve muito mais coisas do que parece. Bolsonaro é o ponto que explodiu. Agora, a embaixada dele, ele está avisando que ele não pode nem sonhar em botar o pé nos Estados Unidos. E outros países, o cara teve com vários chefes de Estado apresentando cartão de vacinação falso. Quem? Bolsonaro. Mas como é que esse cara chegou no poder? Pelo Moro. Com o quê? Com outra falsidade. Que nem cartão de culpa do Lula, falso que ele apresentou. Ele só disse que tinha, não sei mais o quê, para ele parar, para uma falação como ontem. O Danagnol levou uns colachos, um bom esculacho, do Flávio Dino. Quando ele começa aquele negócio, é o roubo da história. Ele fala exatamente isso. Que ele finge acreditar no que ele fala. e vai tentando, insistindo numa mentira, não sei quantas vezes, mas visto que ele vira verdade. Entendeu? Lógico que a Lava Jato, hoje, representa que existe mais podre na história do Brasil. Mais precisa de uma punição para quem comandou aquela milícia. Que era um projeto de poder. Está mais do que claro. Tudo que aconteceu depois, ele põe o Bolsonaro lá, prendendo o Lula, vira o super-ministro da Justiça e Segurança Pública, depois tenta a presidência da República, toma lá uma cacetada do Lula, põe ele no lugar dele, ele de 15 cai para 8%, e aí tem que tentar o Senado, é rejeitado, inclusive, lá dentro do Senado. E o Danagnol vai na mesma linha. Mas o Moro é o chefe da turma toda. Agora, por exemplo, nessa confusão toda, ele está metendo o pau em movimento social, perseguindo o movimento social, no caso, principalmente, o MST, comemorando a privatização da água que o pobre vai pagar caríssimo por isso, e um sistema de dados com DNA para poder pegar criminoso. Primeiro, eu tinha que colocar o sistema, é ele, que é hoje o maior criminoso desse país, e botou o segundo da fila na presidência da República para poder esquentar banco para ele, para ele poder ver depois. o nosso papo hoje é esse, eu não vou ser mais longo, mas eu queria que a gente refletisse sobre isso, nada disso que a gente viu acontecer nesse país. Nos últimos quatro anos, aconteceria tanta tragédia, inclusive, tanta tragédia humana, tantas vidas perdidas, se não fosse Sérgio Moura. Essa é a grande questão. Como a justiça brasileira vai lidar com isso? Vai fazer de conta que ele não existiu? Com essa vergonhosa imagem que o país está, de que não tem instrução, aqui é o país, literalmente, a República das Milícias? Essa é a pergunta. Bom, gente, eu paro por aqui já, mas é essa, eu queria precisar colocar isso bastante claro, e pedir a vocês, que vocês compartilhem, o vídeo, que vocês se inscrevam, que não se inscreveu, que dê o like, e aqueles que puderem, embaixo tem o número do Pix, contribuam com o nosso trabalho, que é aqui, e do blog do Andropofagista. Meu nome é Carlos Henrique, e peço fortemente a vocês, que façam qualquer doação, qualquer valor, que ajuda muito o nosso trabalho. A gente precisa muito, agora, lutar, para derrubar isso tudo, acabar, com qualquer resquício desse país, virar o que virou na mão dessas milícias. A gente, Curitiba, que é do Bolsonaro, Rio das Péus, Curitiba do Moro, e a do Rio, que acabou abarcando o Brasil, agora até o cara que ia ser, ia comandar a milícia, saiu vazamento mostrando isso. que ia ser justamente o coronel preso lá, o ajudante dele lá, era o carregador de chuteira dele. Que fica até engraçado, porque nesse caso, até o Queiroz, aquele miliciano, e o próprio outro grande miliciano, que acabou morrendo, situações estranhas, que o Bolsonaro já tinha medalhado o cara, o Adriano da Nobre, viraram titica atrás desse cara. Então, a gente vê que nível que a coisa ia chegar nesse país. Imagina se Bolsonaro consegue se reeleger, com toda a plantase que ele tentou ainda, utilizar, comprando votos, fazendo o que ele fez. Bom, então eu reitero aqui com vocês, que vocês dêem um like, que vocês se inscrevam, que não se inscreveu, e aqueles que puderem, compartilhem, e também, os que puderem, doem qualquer valor, embaixo que está o Pix, para a gente poder continuar o nosso trabalho, que também não está brincadeira, a gente está enfrentando justamente essa questão dos algoritmos, que eu já falei várias vezes sobre isso, mas agora nós estamos vendo que a coisa é muito mais complexa do que a gente imaginar. Tá bom? Até amanhã.